Fala aí meus amigos, beleza? Olha só no vídeo de hoje, mostrar pra vocês a BMW Z4, essa aqui é 2021, da Ford's Premium, já adiantando que esse carro está à venda, essa nave, quem tiver interesse, vai estar o contato na descrição do vídeo pra você estar podendo negociar o seu novo carro, fechou? Olha só, esse aqui é um AZ4, conversível, ano 2021, semi nova, aqui no estoque, olha só essa frenteira, que coisa linda, faróis em full LED, assinatura aqui BMW LED, um projetor em cada farol, tem a DRL que divide ali também, com pisca alerta, rodas diamantadas com black piano, esse aqui é o perfil 255, 35, aro 19, essa aqui é a versão M, então tem a sigla M ali, né, em Sport, traz também 275, 35, aro 19, é lindo demais esse rodado, hein? A gente tem outra Z4 ali, só que é um ano, um ano mais velho, vamos dizer assim, o rodado é diferente, mas a configuração ali interna é a mesma coisa, a gente já vai ver ali dentro. Ela Z4, ó, S-Drive 30i, saída dupla, descapamento, sensores de estacionamento, top demais, capota aqui com preta, a cobertura aqui de cima é preta, interior marrom claro. Os retrovisores rebatem, na hora que faz o destravamento, chave do tipo presencial, essa aqui é a chave dela, gostou aqui, ó, já rebate. Aqui é só fazer a abertura da sua nave, ó, interna marrom, com couro, toda soft touch, couro preto e couro marrom. Então, maçaneta, nesse formato, aqui o centro aqui, ó, no interior do painel em black piano, top demais, imitação de fibra de carbono aqui, ó, no console central, âmbito automático. E esses bancos, pessoal, olha só, que coisa linda demais esses bancos, estilo esportivo, com regulagem elétrica, soleira escovada aqui, na porta. E aqui a vista, um pouquinho mais de longe, a traseira, tração, é, tração traseira, já pode adiantar, motor 258 cavalos, 40.8 kg de torque, faz um 0 a 100 em 5.8 segundos, e pode chegar até 250 km por hora, top, hein, cita doido, configuração, chica, ó, olha aqui a alça do cinto, com as duas, três costuras vermelha, azul claro e azul escuro. Um redinho aqui, pra você organizar, o objeto, aqui a porta, top, ano 2021. Pessoal, vai tá aparecendo aí na tela também, e vai tá na descrição, o valor desse veículo aqui, pra você tá podendo negociar. Faltou mostrar a quilometragem, né, vou mostrar pra vocês, partilha por botão, ali ó, está com 11.066 km, top, carregador por indução aqui, se eu não quiser, você puxa essa, essa esteira aqui, ó, fica tudo fechadinho, bonitinho. E o cockpit, vai ser 4. Show, vamos ligar ela, pra ver o ronco. Pé no freio. E aqui tá o painel central. E aqui tá o ronco. Top zero. Então é isso aí, pessoal, deixa esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like, se inscreva, e quem quiser comprar, hein, entre em contato aí, na descrição do vídeo, WhatsApp, fechou? Valeu, galera.